Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Vamos começar aqui fora do jogo primeiro, pra eu mostrar do que se trata esse vídeo. É... como tá fazendo um negócio um pouquinho diferente aqui mesmo, porque eu paguei caro nesse mod, então quero fazer valer esse vídeo. O vídeo de hoje é sobre um mod... assim, tem mod pro Assetto Corsa bom, tem mod pro Assetto Corsa que vale tanto quanto um jogo. E esse aqui é o caso do mod RSS GT Pack, de um grupo chamado Race Sim Studio, esse que vocês estão vendo aí, o site na tela. O mod, só esse mod custa 15 euros, é uma facada. Não sei se vale a pena pra você ou não, aí você que decide na hora de gravar, de gravar, de comprar. Mas, cara, eu achei animal, andei um pouquinho só com eles até agora. O trabalho que eles fizeram nesse mod é animalesco de bom. Cara, a qualidade é tão boa quanto os melhores carros que a Kunos fez pro Assetto Corsa até agora. E olha que a Kunos faz um trabalho primoroso pro Assetto Corsa no que diz respeito ao conteúdo que eles fornecem pro simulador. Vamos lá então, aqui, dar uma olhadinha no site. Cara, eu falei o seguinte, tá, eu comprei o mod, então não é a propaganda, não é nada disso aqui não. Então, comprei, paguei cada um dos 15 euros, não paguei ainda porque pode ser no cartão, o cartão não venceu. Então, talvez eu pague, talvez eu não pague. O mod, quando eu comprei, ele tinha só esses três carros que vocês estão vendo aqui. Onde que estão os nomes aqui? Estão os nomes meio engraçados? Onde que eu vou pra ver o nome dos carros? Porque aqui na página principal não tem muita coisa. Tem umas informaçõeszinhas aqui só. Esse poste aqui, inclusive, é de 23 de dezembro, então tá bem antigo, já tá bem defasado. Acho que é na hora de comprar. Aqui, estúdio. Aqui. Aí, abriu um outro site. É esse aqui. Quando eu comprei, tinha só o Vortex V10, o Ferruccio 55 V12 e o Lanzo V12. Eles colocam esses nomes porque, obviamente, os carros não são licenciados com as montadoras. Os primeiros eram esse amarelinho, o vermelho listrado aqui com listras brancas e esse todo vermelho. O amarelinho a gente finge que não é um Lamborghini, o vermelho com listras brancas a gente finge que não é um Viper e o outro vermelho a gente finge que não é uma Ferrari. Mesmo porque os nomes, ó, Lanzo não parece Lamborghini, né? Ferruccio não parece Ferrari e Vortex não parece Viper. Aí, semana passada ou semana retrasada, não lembro agora, eles lançaram um outro carro também, muito interessante, chamado Tornado V12, que não parece o Lister Storm, aquele carro em inglês que eu conheci pela primeira vez no GTR 2. Nossa, faz tempo, acho que em 2000 e 2003, sei lá quando lançou aquela porra. Enfim, hoje esse pack tem 4 carros, a expectativa é que lance mais. Não sei onde que eu vou aqui pra ver os próximos carros que podem ser lançados. Deixa eu ver. Ah, não sei. Eu sei que é um C5. Enfim, informações pela metade é a cara do meu canal. Acontece. Ah, eu já tinha comprado um outro mod com eles, que era esse aqui, ó. Cadê? Fórmula 79. Eu fiz um vídeo só até agora com ele, porque eu quero fazer mais, porque eu tinha baixado todas as skins bonitinhas, porque, obviamente, de novo, eles não fazem as skins corretas da Fórmula 1 de 79, porque eles não licenciaram essa porra. Mas eu tinha baixado tudo bonitinho, aí eu tive que formatar meu computador, porque a minha placa de vídeo anterior deu problema, enfim. Foi uma fase difícil, aí, mas a gente superou. Só que depois eu não baixei mais as skins, fiquei sem paciência pra colocar cada uma no carro certinho e acabei não gravando mais vídeos. Nesse caso aqui, eu vou com as skins originais também, porque eu não baixei nada ainda. Mas, ao contrário do outro, eu acho que não faz tanta falta, assim. Quando é um jogo de Fórmula 1, um mod de Fórmula 1, você quer ter tudo bonitinho, inclusive as skins. Quando é um turismo, assim, eu não faço tanta questão, não, porque eu também não sei certinho quais são as pinturas que foram usadas. Geralmente, carro de turismo, assim, não tem tanta... Como que eu posso falar? Tanta fidelidade em manter uma pintura durante muito tempo, que nem, sei lá, a Ferrari, a McLaren, a Williams. A Williams tá com essa pintura branca da Martini desde 2014, eu acho, e vai ficar, pelo menos, até agora, 2018. 2018 e 2019, não, porque eles perderam o patrocínio, chupa, Williams. Enfim, é isso aí. Então, RSS GTPack pro Assetto Corsa, custando 15 euros. Se eu fosse vocês, eu esperava um pouquinho mais, só ver, quem sabe, baixa um pouco, faz eles fazerem alguma promoção. Mas, se você tem uma grana sobrando, vale muito a pena. O mod é espetacular, a gente vai ver agora os vídeos que eu vou fazer com ele aqui. E, enfim, vambora, então. Bom, então vamos lá. Vamos testar essa belezinha aqui. Primeiro carro. A gente vai colocar na pista. É aquele que não é o Lister Storm. Que, na verdade, é o Tornado V12. Olha que coisa linda. Olha esse barulho. Fazendo a ouroge. Engraçado, é o câmbio sequencial aqui do lado esquerdo. Olha que legal. Estou usando borboletas, mas... Muito bom, muito bom. As impressões que eu tenho da dirigibilidade do Lister aqui, elas meio que coincidem com todos os outros três carros do pacote. São carros bastante potentes. Que tem uma aderência razoável e uma aerodinâmica até bem desenvolvida, mas que você precisa fazer com calma as curvas aqui, senão você não vai conseguir ter o traçado correto. E aí o problema é mais do piloto mesmo, né? O som é fantástico. A parte interna é muito legal. O exterior aí vocês devem estar vendo na câmera da TV também, que é muito, muito bem feito. E uma das coisas que me surpreendeu muito, muito, muito também é o first feedback que eles colocaram aqui. Tá pesado o volante, cara. Tá bem legal. Vou tentar dar uma voltinha rápida aqui que eu consigo fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu coloquei o freio bastante lá pra trás, cara. Precisa tomar cuidado. Pra não rodar nas frenagens, porque tava travando muito. Ui. Jesus. O Rouge é sempre o Rouge, né? 260. 270 quase. Eu falei que o carro é traseiro na hora de frear. Nossa, tá nervoso o bicho aqui. Opa. Um X. Era muito gostoso de flotar esse Lister. Eu vou chamar de Lister, viu? Foda-se o Tornado lá. É, a gente sabe qual é o nome correto dessa beleza aqui. Que merece ser chamada pelo nome. Muito bom. Cara, muito legal o corte de deck que eles colocaram. Muito bom mesmo. Ah, vocês estão vendo esse negócio aqui embaixo do meu óculos. É, do óculos Rift. É um gravador de lapela que eu coloquei ali. Eu não consegui mostrar no vídeo anterior porque minha câmera que grava o meu rosto não funcionou direito. Mas eu não estou usando ele agora porque eu estou usando o microfone grandão aqui do lado. Aqui ele. A qualidade sonora é muito melhor. Enquanto eu não aprender a mixar o som direito pra melhorar ela, eu acho que eu não vou usar essa lapelinha não. Seguinte, muito bom esse carro. Vamos para o próximo, vamos para o Ferruccio. E a gente finge que não é a Ferrari. Beleza? Vamos lá. Vambora. Ouve o som. É, esperava dar uma arrancada melhor. Sai em segunda marcha. Agora sim. Seguinte, esse é o Ferruccio 55. Olha que legal, cara. Eu gostei muito mais da dirigibilidade dele do que do Lister. A gente vai falando sobre isso daqui a pouco. A gente coloca do lado esquerdo agora, já que não é um carro inglês, não é um carro italiano. Não tem um cavalinho rampante aqui no volante. Mas tudo bem. Porque afinal não é uma Ferrari, não é um Ferruccio. O som, ele é outro show à parte, já era no Lister também. E óbvio que numa réplica de Ferrari, eles iam caprichar lindamente também no som. Eu lembro que antigamente, quando a Ferrari usava... Eu lembro não, né? Eu vi matérias sobre o finalzinho... Comecinho dos anos 90, que a Ferrari ainda usava o motor V12 na Fórmula 1. O pessoal ia lá em Maramelo, onde a Ferrari fazia seus testes privados. Só pra gravar o barulho do motor que passava perto de uma ponte lá. Ficava um monte de gente gravando só o barulho do motor. Era um show que lá, cara. Hoje em dia, o motor V6, né, já viu. Parece uma... Micro-ondas. O cabezinho sequencial aqui de novo. A mesma forma que eu tô aumentando a marcha, ele tá empurrando o câmbio pra cima. Pra frente, geralmente é o contrário, né? Você puxa o câmbio pra baixo, pra trás. Talvez eu coloque o câmbio sequencial depois. Ai, errei. Totalmente, caralho. Ah, vamos fazer de novo. Uma voltinha rápida entre aspas. Que legal, cara. Ui! O interior é bem legal. Segue mais ou menos a característica do Lister de ser bem espartano o negócio. Nada de pirula. É um carro de corrida, não é um carro de passeio. Então, não tem que ter conforto nenhum, né? O mais leve possível. Olha que legal o câmbio... A barra de direção ali na frente. Cara, muito legal. O exterior vocês devem estar vendo aí na câmera de TV também, de novo. De qualquer forma, o jeito de pilotar lembra muito o que a Simbin... Simbin, Simbin, lembrou agora, né? Se sentiu velho. O que a Simbin fazia no GPR 2, GPR 1. O tipo de pilotagem é muito parecido. Cara, que delícia. Eu achava que o ápice dos modders tinha sido com o R Sector 1, cara. Mas é impressionante o que as pessoas estão fazendo com o Acento Corsa. Nada como ter uma plataforma amigável. Pra quem quer produzir conteúdo assim. Muito bom, muito bom. 268, 269. Nossa, uma trilhagem difícil. Velocidade final parecida com a do Lister. Vai chegar a quase 300 ali, dependendo da configuração aerodinâmica e da relação aeronáutica. É isso aí, senhores. É de 18, tem uma vez? Tô com certeza. Vamos encostar aqui e vamos para aquele que não é um Viper, sabe? Esqueci o nome dele. Vortex. Vamos lá. Esse ronca forte, cara. Vortex V12. Um carro que finge que não é o Viper. Cara, em termos de barulho. Esse com certeza é o carro mais legal que tem até agora. E você vê que é um Brutamontes americano só pelo tipo de lugar que você senta aqui. Olha o tamanho desse painel, cara. Olha esse negócio, que coisa maluca. De quando o Detroit ainda produzia grandes banheiras, grandes e lindas banheiras, sob rodas, sobre rodas. O Detroit hoje é uma cidade fantasma, cara. Engraçado. Engraçado não, triste, né? Tentaram reativar lá, reativar algumas fábricas, mas não dá. Produzir carro nos Estados Unidos hoje é muito caro. E a Viper eu acho que hoje não existe mais, ou pelo menos não produz mais carros de competição que nem produzia até meados dos anos 2000. 2000, uuuh, caguei. Mas é uma delícia pilotar também esse carro. Olha esse barulho, olha esse barulho, cara. Que coisa linda. Dá pra você sentir o escapamento, ouvir o escapamento. Olha. Quando você solta o acelerador, é muito legal, cara. Olha. 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 É o carro mais legal até agora, viu? Tanta parte interior aqui dele. Ai, 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 ai. Quanto som. Eu não acho ele tão bonito, pra falar a verdade. Nunca gostei muito dos Viper. Em termos de beleza. Eu gosto mais dos Mustangs. Dentro dos Muscle Car americano. Vamos mais. Opa. Nossa, ainda tem um neutro ali. Ele, a pilotagem dele é bem... Neutra. Bem equilibrada. O som é maravilhoso. Não precisei passar tanto o freio pra trás, assim, pra deixar o... O carro num equilíbrio razoável. Eu, com certeza, vou querer correr com o câmbio sequencial depois. Dura a chá aqui, depois. Sem olhar. Eu não sei se é mais rápido, viu? Eu não fiz nenhuma comparativa até agora. Acho que eu fiz 2,18 com o Ferrari. Calminha, calminha. Que bom, cara. Muito legal. Que coisa linda. Eu errei totalmente aqui. Jesus amado. Coisa linda, coisa linda, esse barulho. O força de back desse Viper não é tão pesado que nem dos outros. Ai, errei, 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 errei. Desculpa. É, eu vou fazer um pouquinho mais lento o tempo. 2,20, mas acho que foi porque eu errei bastante. Acho que tá bem equilibrado os quatro carros. Então, vamos pro último. Aquele que não é um Lamborghini. De todos os carros, esse aqui é o que tem o interior mais rebuscado. Tem até um retrovisorzinho virtual ali, ó. E o barulho, né, mesmo? E o barulho? Que coisa maluca. Nossa. É muito legal o barulho desse carro. Acho que eu vou ter tudo na minha opinião. Tá mais legal que o Viper, hein? Tá bem na mão o carro, muito gostoso. Parece que a posição que eu sento é mais próxima. Da frente do carro não é tão pra trás assim, que nem era no Viper. É mais parecido com a da Ferrari. Tô achando o carro um pouco mais dianteiro do que os outros. Mas não mexi no no setup, né? Então pode ser algo tranquilamente contornável. O painel é um pouquinho mais rebuscado, mas também não é nada demais. Ele é bem espartano, tirando o retrovisorzinho aqui eletrônico. Que é uma mão na roda, né? Eu acho que é um tipo de dispositivo de segurança que vai ter que ser um brigatório em carros GT no futuro próximo. Isso aqui é muito bom. Olha que coisa linda. Os reforços do chassi aqui, ó. Essa parte vermelha. Olha esse macacão do piloto aqui, verde limão, que é horrível, hein? Vai! Vai pra voltinha rápida. Ui! Gostei desse carro, cara. Gostei bastante. Me surpreendeu. Achei que ia ser o que eu menos tinha gostado. Muito bom, muito bom, cara. Me mal fazer a urruja ali. Acho que a cesta mágica é um pouco longa. Nossa! Que navalha! Uhul, meu querido. Volta com essa traseira aqui. Nossa, que louco. O volante é muito legal, ó. Não é Spark, é Sponsor. Tá certo. Tinha um jogo de fórmula 1 para o Nintendo CSP4. Chamava Human Grand Prix. Que ele tinha umas paradas assim também. Não era um... Um jogo de fórmula 1 oficial, licenciado, ou tudo mais. Não era um jogo de fórmula 1 para o Nintendo CSP4. Então, eles tinham uma sacada dessas. Os nomes eram ligeiramente parecidos. Só que o suficiente... O suficientemente diferente para não causar nenhum problema. Ah, eu passei rápido. Ah, que pena. Errei a frenagem totalmente. Fazer o que, né? 19 e 20. Eu ia fazer todos na mesma... Na mesma balada. Não fosse os meus erros bizarros ali. Agora, é o seguinte. Vamos para uma corridinha de 3 voltas aqui em Spa. E eu vou escolher o meu carro preferido dentre os 4. Para pilotar essa corrida. Vamos embora. É isso aí, querido. Tinha que ser o Viper. Não tem jeito. E largamos. E largamos. Olha isso. Opa. Calma. Caralho. Que barulho louco que está isso aqui, cara. Opa. 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 Freewide. Cara, que animal, que animal. Errei. A palavra que eu mais falo no meu canal é errei. Errou. E coisas do gênero. Tentar alcançar os queridos ali na frente. Vamos lá. Vamos lá. Estou ficando um pouquinho, mas tudo bem. Cara, uma delícia pilotar esse carro. Muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. Ai. Caralho, que gostoso. Eu acho que são os melhores carros que tem para o Asseto Corsa hoje. Falo. E o barulho que faz, cara. Quando você está com o outro carro do lado. Que coisa maravilhosa isso aqui. Que coisa maravilhosa isso aqui. E o barulho que faz, gente. Uma outra pintura clássica também. Vermelho com listras brancas. Ai. Essa é a Porron, o nome dessa curva aqui. Eu odeio ela, cara. Eu nunca consigo me aproximar direito dela. Palminha Vamos para a buzz stop E atrás do Viper ainda Pegar o vácuo Vou jogar por dentro Lá na freada da buzz stop Vamos ver Passei reto Foi bonito Foi bonito A freada da buzz stop Que mudou bastante Desde os anos 90 Vamos para a source agora Que é o nome dessa curva Vamos tentar fazer direitinho E agora hoje E vamos subir Subindo, subindo, subindo 260 Vai dar 270 por hora Sequência de S's aqui Essa próxima Eu acho que é a Blanchemont Palminha E voltamos para a Purron Melhorei agora Uh, o volante fica duro nessa parte Chegando, chegando, chegando Tem uma Ferrari aqui na frente Nossa, errei totalmente Vou até pegar o vácuo Mais que não vai dar não Opa Ui, 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 ui Nossa senhora Não bati ninguém Tô na posição Tchau, tchau Tchau